Salve, salve amantes da simulação, Marcos Urumon com vocês aqui mais uma vez, vou deixar arrumada aqui, porque ela estava girada, eu não tinha percebido, sonsera, sabe como é que é, né? Tudo bem com vocês, sejam muito bem vindos ao nosso novo vídeo, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, vou usar a Mucad mod, só lembrando, o jogo não está pronto, se tudo funcionar, vou usar esse mod aqui, que é das marcas das empresas, tudo direitinho, a gente vai usar também das notas do Euro, os sons, acaba que ele acaba usando um pouco, e eu achei hoje, eu não sei falar o sobrenome, Bruno, ele fez, a sobrenome era Kozeniauskas, ele fez da SP Trans, transwoofer, não sei do que se trata, aí ele fez para 12, 2 metros, 2 portas, 3 portas, então eu vou usar isso aí, aqui, mas antes eu vou usar uma outra coisa, a gente pegou esse plano operacional, né? E tem uma rota que é a maior que eu já vi, eu vou dirigir ela, 69 minutos, e aí, eu vou entrar na Ressa, 10 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 11 minutos, 12 minutos, 12 minutos, Ele é um horário só à noite, tá, então vou fazer ela na segunda-feira, no horário de 8 e 10. Carro, nós vamos escolher... Esse aqui é o carro de São Paulo, o nome da empresa é Transwolf mesmo. Eu peguei mais alguns, esse aqui também achei legal. Tenho certeza que tem alguns que eles funcionam apenas... Aí, uma rota grande, Mercedão, da cidade de São Paulo, carro elétrico. Simbora. Tentando aqui na medida do possível bater um papo. Todos vocês... Essa mulher aqui, eu vou te falar uma coisa. É isso aí, eu peguei... Vamos lá. 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 Pela medida do possível eu vou... e... É a única empresa no Brasil a fazer R$ 2 dinheiro? Ser assim? que é a única empresa do Brasil que investiu em ônibus elétrico, acho que não foi isso não, até porque São José dos Campos comprou ônibus com tecnologia BID, sei lá como é que fala o nome dela, e a BID entrou em acordo com a Marco Polo, a Marco Polo vai em carrocerá. E ônibus elétrico. Se se confirmar mesmo, valor baixo para a manutenção, e outra coisa, não tem como o cara batizar a energia. Vai ter que batizar a bateria. A CIDADE NO BRASIL Nossa senhora... Tá mal hein... Tô achando que os veículos deram pau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Por favor, por favor, quanto custe isso? A CIDADE NO BRASIL 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 S- und U-Bahnhof Alexanderplatz Memhardstrasse A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Spandauer Straße Marienkirche A CIDADE NO BRASIL Abend A CIDADE NO BRASIL U-Bahnhof Museumsinsel A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA U-Bahnhof unter den Linden A CIDADE NOVA S-U-Bahnhof, Brandenburger Tor A CIDADE NOVA 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 Marschallbrücke A CIDADE NOVA 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?